O que tem mais noção é que tá com a bola, né? O que tem mais noção é que tem mais noção? O Luque, Luque, olha as costas aí, ó. Quem tá atrás? O que tem mais noção é que tem mais noção? O que tem mais noção é que tem mais noção? Atrás, não! Tá, obrigado! Obrigado! Como é que tem mais noção? Obrigado.